A gente aprendeu que um segundo de vídeo é dividido em diversos fotogramas. Porém, cada um desses fotogramas também possui diversas unidades menores, que são os pixels. Cada pixel é um pequeno quadradinho com uma cor que constrói o mosaico de toda a imagem. Cada um desses pequenos quadradinhos são compostos de três cores, vermelho, verde e azul, que quando misturadas, podem representar cores diretamente secundárias, como ciano, magenta e amarelo, ou até qualquer outra composição de cor, dependendo da mistura entre as cores verde, vermelho e azul que tem cada um desses pixels. Quando a gente junta vários desses pixels, a gente constrói a nossa imagem digital. Essa imagem digital pode ter diversas resoluções. Uma resolução é a medida total do tamanho de um fotograma. Por exemplo, em um vídeo Full HD, com 1920 pixels na largura por 1080 pixels na altura, a gente vai ter uma proporção de mais ou menos 2 megapixels, ou 2 milhões de pixels. Eles vão estar distribuídos em 1920 linhas horizontais por 1080 linhas verticais, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Existem diversas resoluções diferentes que a gente pode trabalhar, e conforme a tecnologia vai avançando, novas resoluções vão sendo criadas. Essas resoluções podem ser resoluções padrões, pré-definidas, de acordo com uma determinada mídia, e também elas podem ser qualquer outra resolução que o fabricante da câmera julgue interessante para a produção de mais digital naquela câmera. Pode variar por causa do tamanho do sensor, do formato do sensor, do tipo de lente que você vai utilizar, e assim por diante. As resoluções mais comuns que a gente encontra são a resolução Full HD, que possui 1920 pixels na horizontal por 1080 na vertical, que é o padrão atual do vídeo digital nas televisões digitais, e que também é muito utilizado na internet. Se a gente dobrar essa resolução, a gente tem o 4K UHD, que é exatamente o dobro de 1920 por 1080, ou, entre as palavras, 3840 por 2160. Como vocês podem ver na imagem, há uma grande diferença entre cada uma dessas resoluções, sendo 4K um tamanho bem grande se comparado com o SD. Essas resoluções determinam quantos pixels que vão ter na imagem. Elas podem ter ainda mais pixels, como 8K, sendo daí o dobro de horizontal e vertical do 4K, ou até menos pixels que a resolução SD. Como eu comentei, tudo depende da câmera que está captando, ou de como foi definido no software de edição, de composição, e assim por diante. Essas resoluções também podem ter proporções horizontais, como a gente está vendo. Aqui, nesse caso, todas essas são 16 por 9. Como também podem ter proporções verticais ou quadradas. Tudo depende da mídia que você vai exibir, ou da câmera que você gravou. Quanto mais pixels tiver na imagem, mais nitidez aparente essa imagem parece ter. Uma informação importante sobre resolução. Embora a resolução seja a quantidade de pixels, e quanto mais pixels e mais textura você tem na tal imagem, no teu vídeo, na sua foto, isso não quer dizer que a sua imagem vai ser mais bonita, ela vai ter mais textura e mais resolução do que necessariamente uma outra câmera com menos resolução. Isso porque a qualidade do sensor é mais importante do que a quantidade de pixels que ele tem. Por exemplo, nessa videoaula você está assistindo em Full HD, quer dizer que tem 1920 pixels por 1080. Mas eu gravo ele em 4K, eu gravo com o dobro de pixels. Porque a câmera que eu utilizo, ela faz uma resolução, uma qualidade melhor em 4K. A maneira que ela processa a imagem, e ela escreve esse arquivo, escreve melhor em 4K do que Full HD. Porém, eu diminuo a qualidade entrega em Full HD. Então, se eu misturar a imagem dessa câmera com outra câmera Full HD, a quantidade de pixels no final que você vai ver é a mesma. Então, se a outra imagem Full HD que eu estiver utilizando, junto com essa imagem em 4K, tiver uma qualidade de sensor superior, que tenha menos ruído, e esteja usando também uma lente com uma qualidade melhor, que tenha uma ótica melhor, provavelmente você vai sentir que essa outra câmera tenha mais qualidade de imagem, mais nitidez, mais sharpening do que a outra 4K. Então, é importante entender que não é em todas as situações que mais resolução significa melhor qualidade de imagem. Ainda depende do tamanho do sensor, da qualidade de lente que você usa, e de como bem você vai construir a sua imagem na hora de fotometrar, de você montar a luz e tudo mais, no momento da fotografia e do vídeo. Além da gente ter nomes para definir a resolução, há também nomes para definir a proporção da imagem. Proporção é a relação matemática entre as duas dimensões, obtidas pela divisão entre as medidas de largura e altura. Pode ser representada pelo resultado da divisão, como 1,33, 1,77, por exemplo, ou pela relação entre dois números inteiros, como 4 por 3, 16 por 9. Um exemplo de cálculo de razão para determinar uma proporção. Por exemplo, no formato SD, 640 pixels por 480 pixels, a gente tem a divisão entre largura e altura, dando uma proporção de 1,33. É um formato quase quadrado. Se os dois números fossem iguais, por exemplo, 640 por 640, a divisão resultaria no valor de 1. No Instagram, é um formato muito comum de se utilizar, que é uma medida horizontal e vertical iguais. Outra maneira de a gente nomear uma proporção, é através da comparação de dois números inteiros. No caso do 640 por 480, a gente tem que primeiro encontrar o menor múltiplo comum entre esses dois números, que seria o seu menor número inteiro comparando-o com o outro. No caso, se a gente dividir ambos os números por 160, a gente tem a menor divisão possível. 640 dividido por 160 é igual a 4, enquanto 480 dividido por 160 é igual a 3. 3 é um número primo, não há uma divisão menor do que 3. 4, por exemplo, poderia ser dividido por 2, que daria 2. Em compensação, se eu dividir o número 3 por 2, eu tenho 1,5. Desta maneira, o menor número inteiro possível é o número 3, para o valor de 480. E para o valor de 640, o menor número inteiro possível é 4. E a gente tem a proporção, entre eles, de 4 por 3. Um outro exemplo muito comum é 1920 por 1080. O 1920 por 1080 tem a proporção de 16 para 9. Algumas proporções muito comuns de utilizar no audiovisual são 1 por 1, que tem uma proporção de 1, muito utilizado, por exemplo, em mídias sociais, como Facebook e Instagram. 4 por 3, que também pode ser utilizado nessas duas mídias e que é a proporção da televisão antiga, que seria 4 por 3 ou 1,33. 13 por 7, que já é uma medida um pouco maior, mais larga, 16 por 9, utilizada no cinema. E 21 por 9 ou 2.38, que acho que é a medida que é mais utilizada hoje em dia no cinema. Além disso, essas proporções podem variar entre serem horizontais ou verticais. Por exemplo, o 16 por 9, que é utilizado muito no YouTube e também na televisão, é uma medida horizontal. Porém, no seu celular, você pode segurar ele tanto na horizontal quanto de pé. Por exemplo, no Instagram, se você estiver assistindo uma história, você vai ver ela em 9 por 16. A mesma coisa vale, por exemplo, nas histórias do Messenger ou do Snapchat. Em diversos casos, a proporção visual da imagem vai ser determinada pela mídia no qual você vai veicular. Então, se você pretende publicar o seu vídeo na televisão, ele vai seguir o tamanho de 16 por 9. em compensação, se ele vai ser utilizado numa plataforma, numa mídia social que já tenha uma proporção estabelecida, você vai utilizar essa proporção da plataforma. Mas, em alguns casos, você pode escolher criativamente a proporção da imagem. Por exemplo, no cinema, é utilizado várias proporções diferentes que são determinadas pelo diretor do filme. Essas proporções são escolhidas de acordo com a linguagem que o diretor quer para aquele filme. Ele pode se deperecer, que ele vai utilizar uma determinada proporção para causar um determinado sentimento no telespectador, tanto para deixar o filme mais claustrofóbico, como também para colocar paisagens maiores e mais exuberantes na imagem. Você pode utilizar proporções mais quadradas para deixar o filme com um apelo mais retrô, ou utilizar formatos mais retangulares para fazer tudo parecer muito maior e as paisagens se destacarem muito mais. Há alguns diretores que utilizam sempre a mesma proporção e outros que misturam proporções de acordo com o filme que está trabalhando. Inclusive, misturam proporções dentro de um mesmo filme. Se você vai trabalhar para a internet, geralmente vai utilizar o formato 16x9, que é o formato padrão estabelecido pelos maiores sites. Porém, mesmo nessas plataformas, você pode utilizar outras proporções que vai aparecer faixas pretas em cima e embaixo do teu vídeo, escondendo as áreas do vídeo que você não está utilizando dentro daquela determinada proporção. Dessa maneira, você pode ter o controle criativo do teu filme e estabelecer a proporção que você achar mais adequada para a sua narrativa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto